1, 2, 3 1, 2, 3 Não sai, fica aí pra fora Saudações goleiros e goleiras Deixa eu virar aqui que o sol tá ao contrário agora Acho que vai ficar melhor Tudo bem pra vocês Hoje mais um jogo pela Futiliga Contra o Jardim Manacá, que é a Sabará A quadra como vocês podem ver É gigantesca E eu acabei apitando o primeiro tempo Pra ajudar o pessoal O resultado final foi 2x2 Baita jogão, a gente saiu jogando Ganhando de 2x0 E vacilamos Um gol, a gente vacilou na marcação O jogador nosso tentou fazer a falta Acabou sobrando pro cara E o outro jogou a bola No final do jogo a bola desviou duas vezes No meio do caminho e matou o time Vamos agora pro primeiro jogo Falar pra vocês que estão na preguiça do caramba Mas vamos lá Se você não é inscrito ainda no canal Considere se inscrever Se você gosta desse conteúdo de futebol O blog de goleiro Curta, compartilha, se inscreve no canal Dá essa moral pra gente Beleza? Tamo junto E é isso aí Aí pegou na filmagem E é isso aí Alemanae A gente pegou na filmagem Ali a vila Preto Mais de parcer Vai de parcer Alfar salir Amor A CIDADE NO BRASIL 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 E SAI UM POUCO ATRASADO O CARA INTERCIPOU FALHA MINHA, MÉRIC DO PADO PACIÊNCIA MAS... A GENTE PERDEU MUITO GOL É... Tivemos falhas de redefesa Mas o ataque perdeu gol demais Mas é isso aí pessoal Tamo junto, com a Ana Grácia Se inscreve no canal Até a próxima Música Música 3, 2, 1 Música 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 Música